O Banner, ele não é um cientista tão bobo quanto o do Mike Ruffalo é. O Mike Ruffalo é todo tímido, não sei o quê. O Mike Ruffalo é o Homem-Formiga. É o Scott Lang, bobão. É, eu não gosto do Mike Ruffalo. Tipo assim, ele não passa a essência. Ele não gosta do ator. Eu não gosto do Mike Ruffalo. Eu não gosto do Mike Ruffalo como o Hulk. A gente vê quando o Banner tenta bater de frente com o Tony Stark no MCU, o Tony, ele vai pra frente, tá ligado? E o Bruce Banner, ele é assim também. Ele vai bater de frente com você. E o Mike Ruffalo, eu sinto que ele fica meio acanhado. Tipo assim, ó, tô falando que isso é o certo. Ele abaixa a bola. É o menos fiel de todos. É, tipo assim, eu gosto da parte cientista dele ali, de Alecinho em 2012, que... Parece um dentista. Parece um dentista, isso é verdade. Mas ele sabe do poder que ele tem. Por exemplo, quando ele tá lá com a feiticeira escarlate, aí fala lá, pô, naquele momento que o visão tá sendo criado, ele fala, vai, deixa nervoso, vai. Ele gosta, assim, não é muito maneiro, ele provoca. Eu vou te esmagar e não vou nem ficar verde. Não, eu gosto dele... Quando a Viva Negra vai recrutar ele, mano. Caralho, é muito foda aquilo ali. Aquela cena que tem... Ela fala, não, eu vim sozinha pra te recrutar. Aí ele... Você ainda vai, né? Fica vermelho. Todo mundo... Conta só, conta só. Vem um monte de exército em volta. Eu e você, né? Ele fala pra ela, eu e você, né? Só eu e você, né? Cara, eu colocaria... Putz, eu não sei, velho. Eu acho que personalidade do Norton Marfiel. Que ele é bem arrogante, igual o Banner da HQ. Ele chega no... Doutor Azul. Senhor Azul, sim. Doutor Azul lá. Aí o Doutor Azul mostra aquele monte de sangue pra ele, lembra? Que tem guardado dele. Aí ele fala, irmão, tu vai destruir essa porra agora. Sim. Aí ele, tipo, não, como é que eu vou fazer isso? E ele fica irritado, tipo, para de falar merda. Ele é muito arrogante. E ele tem um reloginho. Reloginho, é legal. E aí ele sabe que ele já é assim, ele não pode se estressar. No visual também, ele é o mais fiel. Ele é o mais próximo do Banner dos quadrinhos, mas não chega ainda no livro do Banner dos quadrinhos. Então, visualmente, parece que o Hulk do Immortal Hulk HQ foi inspirado no Norton. Igualzinho é do Norton. Tá lembrado mesmo. Bom, e aí? Você colocou ele onde? Muito bom, eu acho, cara. É, cara, eu acho que pelo nível de brutalidade... Pô, cara, eu adoro quando ele tá lutando contra o Abominável e ele arranca o osso do Abominável e mexe no peito do Abominável. Nossa, muito gostoso. É muito bom essa cena. E a Palma, pra apagar o fogo? É, tá bem. Ele usando o carro de luva, nossa, é muito... Pra mim é Hulk esmaga, né? Ah, eu acho que eu boto em Hulk esmaga também. Hulk esmaga. Coloca em Hulk esmaga, cara. Mas eu deixo o Urbana na frente. É, ok, ok. Você deixou também a Palma? Sim. Fechamos o Hulk esmaga. Tá bom. Agora, confi... Fechamos. É, talvez o professor Hulk chegue lá. Ah, eu tô doido pra chegar na parte dele. Bom, vamos lá então. Hulk de 2012. Eu adoro esse Hulk também. Falta mais coisas, porque eu achei que eles iam explorar mais do Hulk, só que não. A gente vê mais do Hulk só no final do filme mesmo. É, mas aí envolve toda aquela política. Mas aí Bruce Banner cresce. Sim. Que é por causa da parada da Universal e tudo mais. Então, tipo assim, eles dão destaque pro Hulk pra ser o chamariz ali nos Vingadores. Sim. Depois que ele conquistou a galera, conquistou os fãs, começou a tirar cada vez mais o Hulk da jogada pra a própria Marvel e Disney conseguir alavancar os personagens que são deles, né? Sim. Porque pra quem não sabe de casa, o Hulk não pertence totalmente à Marvel e à Disney, né? Tem a parcela ali na Universal. A distribuição dos filmes, solos do Hulk é da Universal. E aí a Marvel não pode ganhar muito dinheiro. O Hulk não pode ter um monte de ferro pra ganhar dele, não era de outro. Exatamente. E aí a Marvel começou a usar o Hulk de escada, né? Aí que foi o problema. Então, em 2012 ele funciona muito bem, porque ele era só pra ser o chamariz. Depois que os outros heróis conseguiram o respeito ali da galera também, né? Do público, eles falaram, pô, agora é hora de começar a tirar o Hulk aos poucos. E a gente foi vendo isso, né? Uma decadência. Nem filme teve mais? Nem filme teve mais, cara. Eu sinto que Bruce Banner cresce muito em 2012 também. O Hulk, ele ganha esse destaque mais na batalha final. Mas eu acho bem interessante, até esse ano que a gente mencionou aqui, né? Dele se encontrando com a Natasha pela primeira vez. Aquele momento em que ele ajuda a encontrar o Tesseract. Aquele diálogo que ele tem junto com o Tony sobre, pô, por que isso aconteceu? Ele, pô, naquele momento na qual a gente percebe que a joia da mente tá fazendo um pouco a cabeça dele, né? O Loki manipulando ele e tal. Eu acho isso muito maneiro, cara. Quando ele peita o Nick Fury e fala, você alugou a porra do meu quarto? Tá ligado? É, nossa. E aquela sala, aquela cela que tava lá, que tava contendo o Loki, não era pra conter o Loki, era pra conter o Hulk, se precisasse. Pois é, eu gosto. Tem muitas cenas legais. O Mark Ruffalo, não. O Banner ainda fala, vai tentar me matar. Eu já tentei. Não deu. E aí, vai fazer o quê? Que ele dá um tiro na boca. Aquela queda não é, né? Matar nem o Thor. Aquela queda lá. Não ia nada. Só joga o mergulho. Aquela ali não era nem pra matar o Hulk. Aquela ali era pra proteger a nave dele. Tipo, vamos tirar ele daqui antes que ele destrua tudo. Eu adoro esse Hulk. Tem a cela dele metendo a porrada no Loki, Deus fraco. É muito legal também. Ele pulando pra frente do caça, lembra? E aí o cara vai tentar... Injeta. Ele pega aqui. Muito foda. Esse daí, o Hulk, pra mim, que é só porradeiro. É só porradeiro. Eu adoro ele, mas o lance que, tipo, o Banner não é muito bem desenvolvido. Por mais que tenha o Banner ali, com o Mark Ruffalo, eu não gosto muito dessa versão do Banner. Mas o feito dele, de dar um soco só num Leviathan Chetauri daquele tamanho, eu não vi nenhum desses outros. Pra mim, ele é o personagem mais legal do filme, do Vingadores 1. É. Esse Hulk é o mais muito bom. Eu acho que o feito é... Feito de força. Eu gosto muito. É o maior feito de força desse Hulk. Mas é que o Hulk, ele é composto pelo Bruce Banner e pelo desenvolvimento. Porque você vai falar Hulk e força e tal, perfeito. Seria Hulk e esmaga, né? Eu deixaria ele muito bom, cara. Adoro esse Hulk também. Mas eu acho que falta Bruce Banner, falta desenvolvimento pra ele chegar no Hulk e esmaga. Os outros também faltam. Mas tem mais do que ele. Pode ser muito bom, porque ele é só porradeiro, mas entrega bem a porradaria. Então... Entrega bem, é. Mano pra caramba. Vocês concordam também? Sim. Muito bom. Acho justaço. Pô, então show. Vamos pro próximo, então, que é o Hulk de... Era de Ultron. Era de Ultron. O gado. O gado. O sol está se pondo. Começou a cagar ali já, né? O sol está aí, né? O sol está aí, né? Virou o gado da Viúva Negra. Tomou um pau pro Homem de Ferro. É. Não teve tanto destaque nas lutas mais. Então, tipo assim, porque tinha muito personagem ali pra trabalhar, ele era só mais um cara que dava umas porradas, legal. Até o Banner só tava auxiliando poucas coisas ali, o lance do Ultron, do Visão. É, porque o Banner era mais importante do que o Hulk. Sim. Tá ligado? Pela criação do Ultron ali. Eles estavam largando de mão o Hulk, porque aquele lance de... Ah, vai ter que dar grana pra universo. O Banner do Hulk... O Banner do Hulk não consegue nem limpar a bunda sem a ajuda do Tony Stark. Porra. É foda, né, mano? Não depende dele. É foda. E... Nus quadrinhos, a gente fala disso várias vezes. O... A Hulk Buster não foi feita pra vencer o Hulk, pô. Ela foi feita pra ganhar tempo. Na animação dos anos 90 tem a Hulk Buster e o Hulk quebra facinho. Eu acho que não dura 10 segundos. Não teria sido legal de acontecer se ele começa a destruir a Hulk Buster, aí o Homem de Ferro manda mais peça. Tem uma hora que acabam as peças. Aí, tipo, o Thor, o Capitão América, todo mundo acorda do trânsito e vai ajudar. Aí eles conseguem conter o Hulk. Ia ser muito mais legal. Seria muito melhor. A equipe lutando contra o Hulk é o que a gente ia querer ver, cara. Pois é. Porque de novo, o Thor contra o Hulk e o Hulk descontrolado... É foda. Mas da onde tiraram o negócio do sócio estar se pondo, velho? Foi em off. A gente não viu pra melhorar nisso. Por quê? Só não é pior do que ele desmaiar pra Hulk Buster, velho. Ele desmaia. É. Ele desmaia na porrada. Não, ele perde o dente e desmaia. Ele não desmaia na hora de que tira o dente, não. Não, então, mas eu vou... Essa hora que derruba o prédio nele, ele sai do feitiço da Wanda. Aí ele fica mais calmo. Aí ele fica, tipo... É, mas... Aí o Tony vai desmaiar ele, que ele tá mais lentão. Desmaiar é foda, velho. Era mais fácil fazer ele voltar ao normal ali. Era menos humilhante do que o suco do... A gente nem sabe se ele desmaiou, né? Porque a tela fica preta. Pra mim, é o seu simples... Quer desmaiar? Ela fica preta, rapidinho. Vamos testar aqui ao vivo. O Eric vai me dar uma de direita. Vamos ver se eu desmaio e se vai ficar tudo preto. O foda é que é assim, ó. O Hulk, gente, o Hulk, ele é selvagem, ele é porradaria e é cientista. E aí o lance de cientista, ele fica perdendo pro Tony Stark. No filme tem isso. E o lance da porradaria, ele é nocauteado pela Hulk Buster. E ele também é vencido pelo Thor, paralisa ali as coisas. Aí o Hulk deixa de ser uma ameaça. Ele deixa de ser um personagem interessante. Não é mais um perigo. Essa cena do soco com o desmaiar, é totalmente necessário era só fazer... Pô, tá saindo do trânsito? Faz ele voltar pra ser Banner ali, tá ligado? Isso. Porque daí o Hulk não perdeu pro Homem de Ferro. Simples. Mas não, você fez o Hulk perder pro Homem de Ferro. Sim, sim. Não, é foda, cara. Então, eles começam a vacilar muito ali no Hulk. Começa a perder a mão no Hulk. Começa a dar destaque pra outros personagens e tiram no destaque do Hulk. Pelo menos eu comprei uma Hulk Buster. Aí, é um brinquedinho. Me deu vontade de comprar uma. Ah, valeu a pena. Comprei. Não, mas a cena de luta é legal dos outros pra caramba. Tá lá e velhei. Eu falei, pô, eu comprei o Hulk sem o dente. É a melhor cena dele de outro. Cara, é muito foda. A cena de luta deles é muito foda. Pior que deu vontade. Quando eu vi o Hulk Buster, eles dão um soco mão com mão assim que dá pra... Não, muito foda. É que só não podia o Tony Stark vencer. Ainda mais daquele jeito. Cara, vou te falar. O Hulk ganhou pra mim. O Hulk ganhou. Pra mim o Hulk ganhou. É porque tipo, o Homem de Ferro foi igual aquela parada do preparo. É porque o Homem de Ferro eu sabia que ia perder. Aí tipo, vou preparar uma arpeça aqui porque eu sei que eu vou perder. Mas é porque... Se eu não tivesse aquela arpeça, a luta nem durasse cinco minutos. O Hulk tava destruindo tudo. O negócio é que nos quadrinhos, mesmo tendo Hulk Buster, várias versões da Hulk Buster, outras armaduras, o Hulk sempre vence. Ele sempre... Porque a Hulk Buster é pra ou tirar o Hulk do centro da cidade ou pra ganhar um tempo até chegar a uma... Tinha que ter um bagulho de tipo, o Hulk ele não pode perder. Sabe? Tinha, pô. Tinha que ter. Norma. Porque o legal dele é o perigo que ele é... O Superman tem essa parada também. Sabe que o Godzilla perdeu pro Batman? O Godzilla ele não pode perder. O Godzilla ele não pode perder. Tanto é que ele só pôde perder no último Godzilla Minos One que saiu que é o original do Japão. Mas em território... O Minos One? Minos One, exatamente. Adorei esse filme. Pois é. Só que em território de... de... estadunidense, nos Estados Unidos ele não pode perder. Porque isso daí foi algo que foi instituído quando ele perdeu lá naquele filme antigo de 90 Zila. Porque o exército mata ele. E desde ali o pessoal ficou muito puto e colocaram essa regra. Porque ele não pode perder. Então tá aí pra vocês, ó. É ele que acabou de dar spoiler de todos os filmes do Godzilla que vão sair a mais ou menos. Ele não vai perder nenhum. Nos Estados Unidos ele não vai perder. E spoiler do Hulk no MCU. Ele vai perder todas. Dito isso, o Thor nunca ganhou do Hulk no MCU. Ué, e o choque lá em Thor Ragnarok? O Hulk ganhou, rapaz. Roubou, roubou. Mas ganhou. Gromestre roubou pro Hulk. Mas ele não perdeu. Ah, tá. Porra, é verdade. E o Hulk não vai perder. Obrigado.